Olá, graça e paz, que Deus esteja no seu, no meu, no nosso coração, amém? Eu tive uma grande revelação de Deus e quero passar para vocês uma série que nós estamos colocando no ar a partir de hoje Para que esteja uma mudança grande, profunda e de prosperidade na sua vida Graça e paz, pastora Graça e paz, pastor O versículo do Salmo 23, 1 é uma fonte de conforto e confiança para muitas pessoas ao redor do mundo Com base nesse versículo, que ressalta a provisão e a segurança do Senhor em nossas vidas O vasto campo da existência, sou conduzida pelo meu pastor O Senhor que guia cada passo da minha jornada Em sua presença, encontro um refúgio seguro, uma fonte de paz inabalável Com Ele ao meu lado, não há razão para temer, nada me faltará O Senhor é o meu grande protetor, provedor e meu guia Sua graça sustenta-me todos os momentos, preenchendo cada necessidade com a mudança Em seu amor e cuidado, encontro descanso para minha alma atribuada Nas horas da escuridão, Ele ilumina o meu caminho, a minha frente Sua voz suave, traz alento à esperança, dissipando todo o medo e incerteza Ele me conduz às águas tranquilas e me renova as minhas forças Ao pastorear minha vida, o Senhor garante que não me falte nada Exencial, seu cuidado é completo e imensurável Com Ele, sou enriquecido em todas as áreas Seja em provisão material, emocional ou espiritual O Senhor supre as minhas necessidades físicas Guiando para encontrar sustento e abrigo Ele também nutre minha alma com a sua palavra Preenchendo-me com esperança e prosperidade Deixe-me então descansar em sua fidelidade E confiar em sua provisão constante Pois com o Senhor, como meu pastor, sou abençoado além da medida Experimentando a plenitude de sua graça e misericórdia Em cada estação da vida, nas alegrias e nos desafios Permanecerá firme na verdade do que o Senhor é o meu pastor E assim caminhando ao seu lado, sei que seguirei um caminho de riquezas espirituais E de abundância de vida O que Deus tem para mim e para você é muito importante Não podemos esquecer, minha amada pastora, que o Senhor é o meu pastor E nada me faltará A palavra de Deus, ela não mente, ela não engana ninguém Se Deus, Ele é o seu pastor, então entenda Que o intuito de Deus é não faltar nada para você, nem para mim Pastor, por que falta? Pastor, por que não tenho? Pastor, por que estou nessa situação? A Bíblia diz assim, pastora Que o meu povo perece por não conhecer as escrituras A partir de hoje, você vai entender que nessa série de 30 capítulos Nós vamos explicar para você Como você tem uma mudança completa e profunda Daquilo que a Bíblia quer Daquilo que a Bíblia pretende para a sua vida Como ser rico tanto financeiramente, fisicamente e espiritualmente Como assim financeiramente, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata Outra hora, Ele diz assim, minha é a prata e meu é o ouro Em outro contexto bíblico, Ele diz assim, o meu povo perece por não conhecer as escrituras É uma revelação de Deus para você que está aí do outro lado Mas para mim também, porque eu quero e busco essa mudança de vida Da minha vida e da minha família Faça o mesmo tanto na tua família Porque eu tenho certeza que as bênçãos de Deus sobre a sua vida é muito grande É inefável o que Deus tem para você É uma maneira correta, é uma forma justa A qual muitas vezes as igrejas não falam Mas tem muitas igrejas por aí que te ensinam assim como usar a sua fé E ser realmente uma pessoa rica Aqui na terra, pastor, mas a Bíblia diz que não temos que juntar tesouros na terra Sim, mas será que Abraão foi pobre? Será que Salomão foi pobre? Será que José, depois de vencer todas as provas, também foi pobre? E o que você tem a me dizer de tudo isso? Assista toda essa série Porque eu tenho certeza absoluta Que depois que você assistir toda essa série A sua vida jamais será a mesma Entenda, esse é o primeiro capítulo O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Porque tudo que Deus tem para você É bênçãos, tanto aqui na terra e quanto no céu No outro versículo ele diz assim Se quiseres e me obedeceres Comereis o melhor Aonde? Dessa terra Lá no céu não vamos comer nada Porque o nosso corpo vai ser transformado Mas comereis o melhor dessa terra Então é aqui É daqui Receba isso em nome de Jesus Se quiseres ajudar E querer realmente Desejar que a prosperidade de Deus Chegue mais rápido na sua vida Divulgue isso para sete pessoas Porque a Bíblia também Diz dessa forma É abençoando Que seremos o que? Abençoado E eu tenho certeza E eu profetizo Que as bênçãos do Senhor Que é a promessa de Deus Para nossas vidas Chega hoje Na sua vida Amém? Participe Decore Aprenda Passe para os outros também Porque todos temos que ser abençoados E aquilo que nós Semeamos na vida das pessoas Também nós colhemos Em nossas vidas Amém? Então entenda Quem semeia pouco Colhe pouco Mas quem semeia muito Colhe muito Fique na próxima Porque eu tenho certeza Que Deus vai te acompanhar Deus vai te abençoar Deus vai te fortalecer Deus vai te prosperar Te prosperar Não só a sua vida Mas também A de tua família Fique em paz Até a próxima Tchau 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 Tchau